Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, começando mais um vídeo junto com o Authentic Fala galera, aqui é o Moço Authentic junto com o Peck E galera, dessa vez a gente vai iniciar aí uma nova minissérie de talvez um ou dois episódios de Minecraft Onde a gente vai estar jogando num mapa bem interessante, que é composto por 20 salas E a gente tem que descobrir alguma maneira de sair dessas 20 salas Que obviamente cada sala tem um jeito diferente que a gente pode sair dela É um mapa bem interessante de puzzle e aventura, bem legal Que é um mapa bem parecido também com o que a gente tá gravando lá no canal do Authentic Que é os 10 desafios, né Authentic? Sim, acho que a gente já tá no desafio número 3 ou 4 lá e tá bem legal E eu acho que esse mapa aqui vai ser mais da hora ainda, Moço Vamos ver então, hein galera, vamos ver se vai ser bom Vamos ver se vai ser bom, enfim, pode falar lá Authentic, define uma meta de like se o pessoal gostar Galera, ó, vou pôr aqui no chat, tem 70 mil, galera, por que 70 mil? 70 mil? Caramba Nossa, o L sai o 70 mil O cara, ele escreve bem, escreve bem Mas galera, por que? Porque nós confiamos na força de todo mundo do canal do TZC Vamos ver então, galera, tombaram no like Lembrando que agora o canal tá voltando ao normal aí Com os vídeos diariamente da maneira que deveriam ser Lembrando que a gente também teve um vídeo de aviso hoje Que tava explicando por que o canal ficou sem vídeos durante alguns dias Que você pode conferir na descrição ou na página do canal Enfim, vamos começar lá Vamos então apertar o botão pra passar o primeiro desafio, galera Beleza, sala número 1 Xamberum, xamberum Xamberum, mano Atrás de você, mano, olha, tá no baú escrito behind you, olha Ah, rapaz, behind you, eu não sabia Então faz o seguinte, autentica, abre esse baú primeiro Tá, beleza Mike, abre o outro ali, abre aquele ali To the left, pra esquerda Pra esquerda, aqui, eu achei Aqui Heads up Heads up é pra cima Não deu nada Não deu nada, pera, vai de novo, vai Abri Abri Boa, caraca Caraca, muito bom, velho Que da hora Caramba, chamber número 3 Vamos lá Bom, tem um monte de coisa na placa Mas que você consegue ler e traduzir aí Eu sou um translotador Translotador Ó, você não pode craftar botões de madeira Em certas salas Se ninguém morre de ficar no server Ah, só baboseira É, só aquelas regras básicas Que a gente já sabe, né, moço? Né, então Pelo que eu percebi Cada mapa a gente tem que encontrar um baú Ou encontrar aqueles negocinhos Lá que tem a pressure plate Pra gente pisar em cima E ir pra outro lugar Ó, eu achei um negócio aqui Que eu fiz um parkour aqui E eu consegui achar um stick lá dentro E uma outra madeira É, o Mike subiu ali Já conseguiu também mais coisa Ó, toma essa madeira Que eu peguei daqui Você colocou, moço Ó, eu acho que a gente tem que fazer Uma picareta Pra quebrar esse negócio aqui Ah, então vamos fazer uma picareta Ó, bem da hora Então, ó Cada sala é um desafio diferente Que a gente tem que fazer, galera Vamos lá, então Peguei a picareta Vou quebrar aqui O que que tem aqui? Isso é uma picareta, hein, Peck? Ah, tem, tem a pressure plate Ah, tá aqui, boa Boa, beleza Agora a gente tá na sala Vamos falar Chamber Chamber Número 4 Chamber 4 Ah, tinha botão debaixo de novo Do baú, Peck, você viu? Tinha Ah, verdade Tá vendo aqui agora Só que abriu ali, ó A gente tem que ativar aqueles dois botões Provavelmente deve ser Pra fazer um arco Porque, olha Tem teia aqui Espalhada no mapa inteiro Tá vendo? Três teias O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma espada E vamos meio que tentar Quebrar essas teias Pra fazer um arco e flecha Aí que tá, Mike Eu já tô fazendo a espada, galera Por que tem que fazer a espada? Porque não dá pra você Se você quebrar a teia de aranha com a mão Não vai dropar o bloco da teia de aranha O fio, no caso, né? E eu vou deixar pro melhor arqueiro Que também é o cara que faz o melhor parkour do mundo Ó, tem mais um aqui Ó, tem mais um aqui Eu vou Eu transformei aqui as Eu transformei as madeiras que tinham ali dentro do baú Em Em stick, tá? Ah, beleza, ok Então eu vou fazer o arco e também as flechas, ok, moços? Vamos ver se o autente vai conseguir Não acredito O que? O que? Eu fiz uma vara de pesca Ah, não É sério mesmo? É verdade isso? Você é meu na base, né? Ô, por um momento eu Já é um texto embora Ó, já ouviram falar daquele Como que é aquele tiro que você gira e atira? Isso é um no scope, sei lá, 370, 320 Ó, boa Foi Abriu aqui pra sala número 5 Que mudou Agora virou uma sala de madeira De pedra, falei errado Beleza, vamos ver Vamos continuar procurando Bom, a gente tem aqui um botão que tá escrito reset button Eu tenho um botão dourado Que a gente aperta Ah, não Acho que eu sei que a gente vai ter que... Nossa, a gente vai ter que ouvir, velho A música vai ter que recriar de novo, moço Vai Aperta aqui, ó Pera, só vamos ouvir Eu vou pegar aqui e aumentar um pouco Vamos pra vocês ouviderem, galera, ó Também vou aumentar o meu Pra eu tentar escutar o meu também Aperta aí, Mike Tum, 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 tum Vamos ouvir o primeiro, ó Tum, 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 tum São seis botões que a gente tem que apertar? São seis A melodia é formada por seis botas Tum, 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 tum São seis botões, ó Vamos ver esse primeiro aqui Não, esse aqui não é não Não é não É esse aqui, ó O primeiro é esse aqui, ó Então vamos colocar assim Um barra três Que daí a gente sabe que o primeiro é o terceiro, ok? É Tá, então beleza Ah, aqui Na rua, 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 rua Aperta de novo Galera, a gente não sabe muito bem O que a gente fez de diferente Mas enfim, deu o aviso de well done Que a gente conseguiu Autenticou que era a ordem mesmo Só pra gente ter certeza Vou resetar de novo aqui pra vocês verem, ó Seis Três Dois Cinco Quatro Dois E acho que era uma Mano Que eu fui Sim É isso mesmo Caraca, só bala, mano Só é bala Vamos então na sala número seis Que ferrou Ah, não Não, não Hintbox, velho Que que é isso? Tá, o ID, mano Tem um papelzinho ali com o Hintbox O que que é isso aqui? Será que é o ID de cada dessas cores, mano? Ah, é o ID por ordem Então peraí, eu vou procurando Ah, então a gente tem que ver lá no site Minecraft ID Qual que é o ID de cada bloco E qual é o ID tipo o menor Pro maior, decrescente no caso, né? Sim Vem as lãs Já vou pegar aqui e vou passar pra vocês que eu tô bala Vamos lá então Das lãs Pode ir? Pode ir Qual que é? A primeira é a laranja A menor É, tem, peraí, primeiro tem branco? Não tem, tem É, começa no branco Branco Ah, branco Laranja Magenta Magenta é essa aqui, Mike? Magenta é o rosa escuro, velho É Aí, boa Azul claro Amarelo Verde lima, aquele verde tipo chroma key Aí, boa Rosa claro Aqui É Ai, deu, 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 deu Boa Então, galera, pra quem não entendeu Boa, ó Pra quem não entendeu É que lá, cada item do Minecraft tem um ID Que é um número tipo 17.3 E no caso das lãs, elas tem um número, se não me engano, 30 alguma coisa Dois pontos E um outro subnúmero que determina a cor da lã Daí a gente colocou em ordem crescente, entendeu? É bem difícil Se no caso é um L branco, dois laranjas e por diante E aí sim por diante É, entendeu? A gente teve que montar, então a ordem crescente Nossa, moço, olha aí, você tem uma picareta Que ela deve dar pra minerar uma coisa apenas Tem que saber o que vai minerar nela, velho Ah, mas é meio, ó, eu sei A gente tem que minerar esse bloco aqui, ó Pra cair daí no caso os dois sticks, ó E aqui tem um, tem Ah, mas olha, dá pra tirar com a mão, ó Ah, tá Ah, é Eu acho que meio óbvio não deu não, hein, Pé Dá pra tirar esse aqui também Ah, não, começa a minerar, começa aqui, ó Pé aqui, pega esse lado aqui Que parece que tem mais coisa por aqui, sabe Não, então, ó, eu peguei aqui cana-de-açúcar Não sei muito bem que dá pra fazer cana-de-açúcar O que a gente tem que fazer? Abre a fornalha Tem dois carvões A gente pode esquentar o ferro, né Aham, vai Bom, o que a gente tem que fazer? Então a gente tem que, ó, Pé A gente tem quantos ferros? A gente pode pegar Ó, a gente tem que pegar três ferros Fazer outro picareta Mas será que dá pra fazer mais? Fazer mais ferro? Acho que dá, mano Dá pra pegar três certinho, vai Ó, tem durabilidade dela tá dois Acho que dá pra minerar dois blocos Vai lá, Pé aqui Minera dois, três ferros Acho que vai dar sim, mano Ah, acho que dá dois, hein Tem um bloco de iron ali embaixo Ah, tem um bloco de iron Não, mas o bloco de iron é só com picareta de ferro, velho Sério? Será? Acho que não, hein Tente Tente aí, tente aí Não! Nossa, deu Beleza, então a gente tem um bloco de iron Que a gente pode colocar e conseguir nove irons A gente tem stick aqui, tem stick Eu vou fazer uma outra picareta de ferro novinha aqui Fim bala agora Ah, eu acho que o objetivo vai ser fazer uma mesa de encantamento Uma mesa de encantamento, não Uma bigorna Porque, ó, tem um negócio ali ID Eu só não sei o que é o ID do quê Não, mas o ID é do último É do último Ó, ó, eu vou dropar essa picareta aqui Vamos então ver o que a gente consegue descobrir aqui embaixo, ó Quebrou, a minha quebrou, a minha quebrou Então vai continuando, ó, Mike Vai, Mike Eu já vou pegando, eu vou colocando os ferros pra... Tem mais um bloco de ferro aqui, ó É, é, com certeza pra fazer uma bigorna Pode ter certeza Porque tem um número de ferros aqui Eu vou pôr esses ferros aqui pra derreter, ok? Nossa, o Mike tá quebrando o mapa Aqui, pegou um telhado aqui, ó Olha só Agora ficou mais bonito Eu vou botar um pouco do iron aqui pra queimar também Ó, Mike Me dá aí que eu já tenho, é, bigorna A gente vai precisar de quanto pra fazer bigorna? Eu vou guardar tudo aqui Bigorna, eu sei que elas são três... É, três ferros em cima E depois são... Precisa de quatro irons normais, mano São três blocos de ferro E quatro irons normais Aqui já tem um bloco aqui dentro do baú Ó, a gente pode esquentar o ferro Caramba Ó, tô colocando ali Já tem oito Se a gente move pra fazer um bloco Não, vai dar pra fazer de tranquilo Eu acho que dá pra fazer tranquilamente A gente faz a bigorna pra quê, no caso? Ó, tem um negócio de experiência Eu só não sei pra quê? Pecana de açúcar A gente pode fazer um papel com ela Ah, e tem que escrever alguma coisa na bigorna aí então, velho Porque, ó, todo mundo vai ter pontos de experiência Tem que escrever algo O que será que escreve? O que a gente tem que escrever? Ele não deu nenhuma dica, não tem nada aqui, né? Aqui deveria surgir por... Posso fazer o papel ou não faço? Faço, faço Porque é a bigorna É, tá todas as coisas que tem que fazer É, não tem o que fazer com três canos de açúcar Não sei o papel, né? Mas aqui tem a madeira, enfim Dá pra fazer outras coisas Mas enfim, a gente não tem Esse item frame Será que tem alguma coisa a ver ou não? Não, né? Não Bom, então a gente fez três papéis Que a gente tem Aí a gente tem várias... Peraí, vamos terminar de minerar esse ferro aqui Ó, esse que restou aqui Só pra ver se tem alguma coisa Deixa eu minerar Ó, fiz mais um bloco de iron, velho Tá aqui, ó Coloquei o bloco de iron Aí, boa Moço, tem mais algum bloco de iron com você? Tipo, bloco físico Não, então Aí, beleza Boa Bom, eu não sei o que a gente pode fazer Sinceramente, tá meio confuso Eu acho que a gente tem que fazer Ó, tem três papéis Ó, tá escrito Nas negócios anormais Tá escrito Larchess Não tá nenhum nome de dica Essa Aqui, ó Vê se atrás dessas escadinhas Não tem alguma coisa Um botão Aqui, ó Tem... Ah, olha aqui, velho Nossa, o que é? Tem um número 83742 Olha Nossa Tem um Rupert aqui Ó, quais Ó, Autente Que é o espião, hein, galera Eu também Então a gente tem que fazer uma... Caraca, o cara é pai, mano Eu vou fazer mais uma Mais um bloco de iron Pra fazer a bigorna Peraí, quantos livrinhos Papelzinhos a gente tem? Três Tem três Deixa só um usar as experiências, mano Porque ele que faz tudo, ok? Ok É, então faz o pack Tá, eu vou pegar então aqui Vou tacar todas as experiências Aqui no cantinho sozinho Ô, legal, hein Curti, hein Também curti, beleza Tenho três XP Boa Vamos lá, então Tá perto de fazer a bigorna? Acho que vai dar, não tem sim Vai, né Ah, o crafting dela é isso aqui, ó Vou colocar aqui, ó Coloca isso E agora três irons embaixo, tá vendo? Ah, isso aqui A base São esses aqui, ó Ok Então vai lá, faz lá Ui, ô, vai dar na mosca Na mosca, nossa Caraca, oito Quanto que é, mano? De novo, anota esse daqui Oito, três, sete, quatro, dois Não é? Oito, três, sete, quatro, dois Oi, eu decorei o número Número da minha casa, galera Olha, ô Número do celular do pack Essa aí não O WhatsApp do pack, né, mano? É, fi Vamos lá, então Eu tô nervoso, eu tô nervoso Essa flora aqui Vontade de quebrar Cara, mas será que isso daí é o WhatsApp Do dono, do criador do mapa, velho? Deve ser Vou mandar mensagem pra ele Falando assim Parabéns pelo mapa Manda lá Matar, gente Ó, galera Fiz o envio Que no caso é a bigorna Eu boto papel Só pra lembrar Assim é oito Três, sete, quatro, dois Ó, galera Oito, três, sete, quatro, dois Oito, três, sete, quatro, dois Só pra ter certeza Coloca aqui no dropper Foi! Fala, fi Caraca A chamber Escreve o número Escreve o número Sete, meia, dois, de quatro Sete, meia, dois, cinco, quatro Beleza Vai que é importante Vai que é importante esse número Beleza, vamos lá Boa Break any block placed O que significa break any block placed? Ó, aqui tem um negócio que é pra voltar A gente volta pra essa sala Ah, quebra Boa, mano Acho que eu já entendi Volta, volta lá A gente vai ter que pegar a bigorna E agora colocar esse número que foi passado Não? Ah, verdade No outro papel que a gente tem Realmente Porque aqui embaixo tem um roper, galera Escondido, ó Sim, sim A gente pode fazer lá e trazer o papel O papel é pra cá Vai, então vamos lá É, trazer Então vai, vamos voltar Volta Beleza Agora faz esse código novo, mano Vocês falam pra mim qual é o código? É, 76254 76254 76254 Ok Fiz o papelzinho Vamos voltar pra outra sala Aperta Aí, boa Agora tem o item Coloca dentro aí Ai, botei o item errado Aí, boa Aqui, beleza Foi, foi Caraca, a gente tá balinho, velho A gente tá balinho A gente chegou na chamber número 9 Que deve ser bem mais diferente Caraca, tem um negócio invisível aqui, né Bem mais difícil, caramba Ó, tá falando aqui, ó A primeira A areia é o primeiro E depois a aranha Mas... A aranha Eita A areia escura Mas é a segunda Né, então vamos ver A gente vai ter que mexer aqui Pra botar cada um Na localização específica Mas isso, galera No próximo episódio Da nossa série aqui Minissérie Desses quartos aqui Que a gente tem que passar por eles Bem legal, né, Mike? Bem legal, Natante Legal, gostei bastante, galera Esses desafios aqui Mas se vocês gostaram Vamos fazer a meta de 70 mil likes Enfim, bala um like Bala um like, galera Muito obrigado Bora, bala um like, galera Pra acompanhar o vídeo Até mais e tchau Tchau Tchau